Os computadores como uma extensão do sistema nervoso, é uma metáfora às vezes que assusta a gente pensar e tal, e tenta entender, mas pensem como metáfora que faz o exercício dessa relação, de sua relação com as coisas, o que que interfere, como muda a sua vida, o que que compõe para o seu cotidiano determinadas coisas, um exercício bastante simples muitas vezes de entender isso é quando tem blackout, você sente um outro mundo, você sente um outro mundo, você fica assim, o que que eu vou fazer agora? Não consegue ler porque não tem luz, não consegue fazer música, não consegue assistir o filme, não consegue saber o que está acontecendo, essa ideia do decáutico é interessante você pensar como estamos em nossa relação com as coisas, mas isso vai, pensem você sem roupa, pensem você sem óculos, por aí vai nunca. Bom dia, meu irmão Evaldi, essa é uma perguntinha, esse processo ele não amplia, ele não leva ao extremo, à alienação? Por exemplo, em todos os aspectos, tanto do ponto de vista de um colega que falou, e tal, a coisa da governança das ideias e tal, de perder de vista a base, e o exemplo que Marcos é interessante nesse sentido, do antológico, ou seja, da produção, da produção de valor, da produção do trabalho, da antologia do trabalho, por um lado, e da relação com as coisas por outro, ou seja, vai, por exemplo, para mim, ouvindo, ouvindo, de que ocorre, tem ocorrido uma ampliação, levar ao extremo aquela coisa da alienação, ou seja, de que é legal ver o adolescente, né? Porque eles definem pouco pelo que tem, pelo tipo de celular que tem, deixa, se o aparelho, a função original do aparelho que é se comunicar e tal, é o de menos, na verdade, né? Enfim, aí dá a impressão de um extremo, ao mesmo tempo, cria a possibilidade de fazer o caminho universo, de um integrador, de uma integridade humana e tal, né? Governado pela lógica, sei lá, de uma relação de troca americano antigo, as novas tecnologias, não só as novas tecnologias, porque eu acho que eu vou ser, fui muito feliz, dizendo que esses processos não são novos, né? Sabe, Deus, da resistência a isso, no ludismo, enfim, e tal, São processos que vão se dando, mediados por outras coisas e tal, mas, enfim, que não são novos, né? Mas a impressão que eu tenho é que hoje, por exemplo, tenha ampliado esse processo de alienação. Eu falo assim, é um extremo, inclusive, esse processo de alienação, né? É ao mesmo tempo que cria possibilidades, pelo menos um género de possibilidades, de fazer o caminho inverso, o caminho ao contrário do que está colocado, do que está dado, essa radicalização da alienação. Então, a alienação é um conceito bastante complexo, né? E controvérsia. Dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui, a gente não poderia dizer que existe uma alienação. Entende? Porque aí a gente está debatindo do princípio que existe uma resposta, que é a resposta certa de como devemos agir e que nós somos privilegiados por saber qual é a resposta e o jovem não. A proposta aqui é pensar junto com o jovem, sem fazer um juízo de valores da forma como ele se comporta. Entende? E por isso, existe um elemento interessante aqui, que é isso, é diferente eu chegar lá para ele, já dizendo para ele como é que ele deveria se comportar. É totalmente diferente eu chegar lá e tentar com ele aprender, como podemos nós reinventar o nosso comportamento, a nossa forma de convívio. Entende? É uma mudança estratégica, por isso eu não usaria uma alienação. Apenas ter esse cuidado, porque, de uma certa forma, o caminho de ir apontando para os outros, como eles se comportam, classificando eles, é um caminho muitas vezes arrogante. E houve pouco. O que é querer? Ele tem uma sabedoria própria de forma cristã. O que eles estão usando aqui? O que eles usam para se diferenciar? Quando você vai para uma tribo, você não vira para uma determinada comunidade e diz assim que eles estão ostentando cocares, flechas, pinturas. Aqui, dentro da nossa moral católica cristã, a ostentação virou uma questão totalmente complexa, difícil de ser assimilada e entendida. Numa escola de samba, desde a época de 1930, ele dizia assim que quem gosta de pobreza é intelectual, porque o pobre gosta de... E aí, para o lado da visão dele, o Toluque, que para a Avenida existe de rei, de rainha, de sabe, de montar a estima lá em cima. Essa questão de, ah, não posso, não devo, não sei o que, talvez tenha ligado bem um pouco com aquele cidadão que correu uma cruz, é uma gente boa e tal, mas tem que um pouco umas ideias, às vezes, um pouco complicadas, porque não dá para passar por lá para tomar agulha, se você tiver algum dinheiro, um livro, um pássaro, um espaço de cabelo, né. Todas essas questões com o apologismo desde o planeta, talvez o protestantismo não esteja tão faturado por isso. Ainda é complicado, por exemplo, a relação com o mercado, o consumo, essas coisas são preconceitos, são cartas pretas. Aí, como é que a gente repensa isso, para tentar dar um outro passo? Esse é o desafio. Será que vale a pena tentar repensar isso? Então, novamente, sobre essa relação com os jovens, né. Até, no ano, estava contando um caso de um pai que pega vídeos da filha em uma situação íntima, né. Isso é um fenômeno que está acontecendo com muita frequência nas escolas e sempre dá muita confusão, né. As histórias que eu ouvi sempre foram muito desastrosas, né. Aí você coloca essa necessidade da gente tentar esse exercício antropológico de se colocar no lugar do outro, né. Mas esse exercício de relativizar também não destrói demais o papel que o adulto tem que ter em relação à educação, à formação de um jovem? Porque a gente, ah, então eu tenho, eu mesmo me coloco, nossa, acho que eu estou sendo muito moralista, eu tenho que entender a perspectiva desse aluno que faz isso, é uma forma de comunicação, tenho que relativizar. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que isso também me coloca numa situação complicada que talvez eu prefiro me silenciar do que me colocar numa posição em que eu entenda que eu estou sendo muito moralista e perco a oportunidade de atuar como educadora. Então, é uma situação difícil, eu sou pai também, eu diria que tem muitos aspectos nessa questão, né. Eu lembro uma vez, claro, o horror de um debate que estava tendo a ser falado, uma coisa maravilhante, a descrição, era um debate que era entre os homólogos, educadores, uma coisa assim, e ele estava se discutindo pedofilia. Sim, como é só o povo, ele fala. Tem grupos na Indonésia, onde os adolescentes, os jovens, correm atrás dos mais novens, dos mais velhos, para fazer o sexo oral dos mais velhos, dos homens, digamos, porque através do sexo oral eles estariam recebendo a sabedoria e a experiência. É assim, né, como é que eu vou lidar com isso. Tá. Existem conturas, onde a mulher não tem direito a trazer, é estipado, né, retórias. Então, o relativismo, cinco pontos nessas situações, às vezes, quando você entra no extremo, é complicado. Mas não há como fungir ao relativismo. E estamos sempre em relação. Estamos sempre em relação, mas eu tenho uma forma de entender, de pensar, e eu tenho que colocar essa forma, não é suspender ela, acabar com ela, em relação àquela outra forma de tentar aproximar, criar um espaço onde a gente consiga chegar a algum consenso de como lidar com isso. Então, no caso das crianças e da sexualidade adolescente, Freud foi quase queimado, né, porque ela não usava uma suqueira, mas quando ele falou que a criança tinha sexualidade, no século 19, 18, 20, quer dizer, ainda hoje a gente não consegue lidar com a ideia da sexualidade infantil e como posicionar ela, né, como relacionar ela. Eu lembro que na Bahia a gente tinha uma discussão muito grande sobre isso, sobre a sexualização das músicas, né, do tchan, o pagode, e aqui no Rio de São Paulo do funk e tal. Tchau! Tchau!